Oi pessoal, hoje o empreendedorismo e educação está em pauta aqui no Clube Comunidade. As chamadas edtechs ou edutechs são as soluções com base tecnológica que estão mudando o cenário de ensino no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Só até o ano passado, 2020, a AB Startups, que tem mais de 12 mil empresas mapeadas, indicou que esse segmento, o de educação, representa quase 9% das startups do Brasil, o que corresponde a um pouco mais de 800 soluções tecnológicas voltadas para a educação. Só no nosso território, né? Então imagina aí em todas as regiões. Imagino que de lá para cá, olhando principalmente 2021 e essas novas necessidades, deve ter evoluído muito mais esse mapeamento e o número de soluções, né? Aqui no Clube não é diferente, já são 26 soluções que fazem parte da Vertical Education, que é curada pela Cogna e que, por sinal, falando de Cogna, um dos vídeos ali no início do Clube Comunidade, vocês podem também ver um pouquinho de como que é a atuação da Cogna no ambiente de inovação. Então, confiram lá, acompanhem os nossos conteúdos. Mas vamos deixar esse vídeo aqui também na descrição e aí vocês continuam essa conversa quando a gente fala de inovação em tecnologia. Tá, já disse aí um pouco sobre esse segmento e todo mundo sabe que a vida de quem está empreendendo não é uma vida muito fácil e a vida de uma startup é sempre focada em resolver problemas, né? Escolher aí problemas para se solucionar. É quase uma paixão por problemas. E o que não falta é problema no mundo para ser resolvido e quando o assunto é educação, então, também a gente tem uma lista gigante. Um dos métodos mais utilizados hoje é o Life Long Learning, ou educação continuada. Talvez esse termo seja mais comum para vocês. Que é muito utilizada na nossa gestão de conhecimento e também na evolução desse conhecimento por todo mundo, de forma consciente ou nem tanto. Então, já estou contando para vocês aí o nome dessa metodologia. E essa é uma das expertises da Tamboro, fundada por duas mulheres sensacionais, incríveis e que eu tenho a honra de ter uma delas dividindo a tela conosco aqui, né? Comigo, mas para vocês ouvirem. Seja muito bem-vinda, Maíra Pimentel. Chega mais, vamos trocar essa ideia. Olá! E aí, Amanda? Que legal. Estou muito feliz de a gente bater esse papo hoje. Ah, eu também. Maíra, conta para a gente um pouquinho o que é a Tamboro. Tá, vamos lá. É de tech, é do tech, mas é difícil explicar, né? Assim, pode ser muita coisa. Então, conta para a gente um pouquinho o que você sabe. Legal, vamos lá. Eu sempre gosto de, primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre a Tamboro, contar o significado da palavra. Tamboro é uma palavra indígena que significa para todos, sem exceção. Isso já fala muito do nosso DNA como uma startup da área de educação e tecnologia, por isso, né? Aí o termo é de tech. E nós usamos algoritmos inteligentes para conseguir avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem através de ações de treinamento e desenvolvimento em empresas. Então, a gente tem uma plataforma online, onde temos uma série de conteúdos, cursos, desafios de certificação, para avaliar com os nossos algoritmos inteligentes, como é que está o nível de aprendizagem do usuário, no caso, né? O colaborador da empresa, ou a força de trabalho mesmo, na ponta da operação. E a gente cruza o resultado da aprendizagem com o resultado do negócio. Então, a gente fala de lifelong learning, conectado à efetividade e resultado do negócio na ponta da operação. Muito legal. Gente, olha o nome, Tamboro, uma palavra sensacional, né? Acho que faz muita... Para todos os momentos, mas acho que nesse, assim, acho que a minha cabeça até explode na hora de pensar em termos esse cenário pandêmico, o que mais que dá para fazer quando a gente pensa em coisas que se viesse. Maíra, Tamboro mudou muito desde que vocês criaram o negócio, né? Me conta um pouquinho dessa trajetória de vocês e também o porquê que fez sentido lá vocês se aplicarem para fazer parte da comunidade do público para ser uma das startups que compõem o nosso ecossistema aqui. Ah, cara, enfim, é uma história longa. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas sem perder as coisas mais legais, né? Quando o Samara e eu empreendemos com a Tamboro, nós já trabalhávamos juntas na área de educação e tecnologia, né? Mas viemos aí de institutos e fundações empresariais e resolvemos empreender com a Tamboro. E naquela época, isso foi em 2012, a gente começou a desenvolver o produto em 2011, mas a pilotar mesmo em 2012. O nosso foco era a aprendizagem de criança e jovem dentro de escola, foco em escola pública. Então, a gente criou a plataforma da Tamboro, gamificada, algoritmo de personalização da aprendizagem para falar de aprendizagem de matemática. Era o nosso foco na época, né? E aí, os anos foram passando, mil desafios de venda, né? Na educação básica, apontou uma oportunidade da gente começar a trabalhar com o ensino superior. E aí, isso foi em 2015. E no ensino superior, a gente já começou a trabalhar olhando para a questão das soft skills, desenvolvimento de habilidades ligadas aí a esse mundo que muda o tempo todo, né? E a processos de transformação digital. E aí, desse case no ensino superior, pintou uma oportunidade com a Natura. E aí, foi o pezinho para a Tamboro começar a trabalhar no B2B, né? Com treinamento e desenvolvimento de adultos, né? Educação corporativa. E aí, que dá o nosso match com o Cubo, né? Porque a sede da Tamboro é no Rio. Samara mudou para São Paulo em 2018, que foi quando a gente fez essa mudança, né? Na estratégia do negócio. E aí, eu brinco, né? Não se faz... Eu vi isso de um amigo, né? Não se faz negócio em São Paulo com mala de rodinha, né? Você tem que estar em sampa. E aí, foi muito natural que em São Paulo a gente buscasse um espaço, né? Que funcionasse como um ecossistema, um hub. Que pudesse potencializar tudo que a Tamboro vinha para entregar para o mercado. Por mais que sejamos uma plataforma, né? Online, escalável, né? Que pode chegar em qualquer lugar desse Brasil, rompendo fronteiras. Estar em São Paulo, né? Como centro econômico do país, era essencial. Então, estar no Cubo fazia muito sentido para a gente. E era um desejo. E aí, o desafio foi, né? E aí, agora como é que a gente faz para aplicar, para ser selecionado? A gente já conhecia, né? Porque vínhamos dessa estrada da educação básica. Muitos interlocutores. A própria Renata, eu conheci na época anterior ainda. Ela está no Cubo. Quando a Tamboro ainda era da educação básica. Então, foi muito legal. Porque a gente já tinha feito algumas interações para a Cogna, né? Ainda antes. Como o Croton. Também da época de educação básica. Então, foi muito interessante a gente fazer essa chegada da Tamboro em São Paulo. E ter esse privilégio, né? De se conectar ao Cubo, podendo aproveitar, contribuir com esse ecossistema. Mas, assim, aproveitar muito dele, né? Troca com os outros empreendedores, com investidores, enfim. Uma série de oportunidades e possibilidades que o Cubo tem oferecido para a gente. Especialmente nessa relação também com a própria Cogna, né? Que hoje é a curadora do espaço da Vertical do Cubo de Educação. Sim, nossa, faz todo sentido. E também, olha, eu conhecia a Tamboro também numa experiência anterior. Bem nessa época que vocês ainda estavam nesse modelo, prestes a pivotar, enfim. Então, é muito legal também olhar, assim, com distância. E ver, né? As evoluções que o negócio vem tendo. Não oculta espaço de tempo. É porque a vida de quem empreende parece que passou 10 anos. Mas não é bem assim, né? Maíra, tem uma pergunta que a gente fez a primeira vez. E aí, na segunda vez, eu repeti. E a resposta foi tão diferente, muito legal. Tanto para mim, que estou aqui ouvindo vocês. Quanto também para a nossa audiência. Para quem acaba assistindo esse nosso papo. Que eu quero repetir com você. E aí, a pergunta é a seguinte. O que o Cubo mudou na vida da Maíra? Empreendedor ou não? Mas o que trouxe de impacto? Vocês já falaram que uma de vocês acabou mudando de Estado. É muito porque eu também acabei mudando de Estado, ali, ao longo da minha carreira. Mas o que mais que mudou, assim, na vida da Maíra? Ai, gente. Mudou muita coisa. Porque Samara foi para São Paulo. É engraçado porque o marido dela já estava em Sampa. E o filho mais velho se formou, foi para São Paulo, sabe? O do meio se formou, foi para São Paulo. Ela com o mais novo no Rio. Enfim, ela é uma apaixonada pelo Rio também. Então, mas fazia todo sentido, né? Esse movimento. E, sei lá, se é coincidência, se não é coincidência. Cada vez mais eu respeito o tempo das coisas. E como os movimentos vão acontecendo na hora certa, né? E aí, essa pivotada da Tamboro em relação ao modelo de negócios que foi para o B2B, casou com essa estratégia da empresa de dentro desse mercado se posicionar em São Paulo, com esse momento de vida da Samara, e ela foi. E aí, Maíra, né? Quem é a Maíra na fila do pão na Tamboro? Eu toco toda a parte comercial, desenvolvimento de parcerias e novos negócios, né? E quando o cliente entra, né? Que a gente faz o onboarding dele na Tamboro, eu que cuido dessa construção, da implantação e do crescimento, né? Dessa conta dentro da empresa. E aí, a minha vida, Amanda, era, eu brinco, né? Dentro de uma mala de rodinha roxa, toda semana. Este, o Rio São Paulo, né? Eu brinco que era Congonhas, Santos Dumont Congonhas. Mas, na prática, na prática, muitas vezes era galeão, guarulhos, galeão, vira-copos, pega-ônibus, né? Prendedor raiz, economizando ali, né? Tipo, cortando o custo o tempo todo. E era, a minha vida se transformou nisso, né? Na verdade, eu brinco que a minha casa era no Rio, mas a minha vida era no Cubo. Porque toda semana eu estava em São Paulo, chegava com a minha malinha, a galera toda da recepção já me conhecia, né? A galera da própria Cogna, quando a gente chegava, já era aquela farra, porque eu sou muito farrenta mesmo também, curto. E a experiência do Cubo era sempre muito legal, né? Porque era a minha chance de, primeiro, reencontrar com vários empreendedores, com os quais eu já convivia até da época da pregressa da Tambouro no B2B. Era a oportunidade de interagir com diferentes leads e oportunidades comerciais. Porque quando a gente está no Cubo, essa é a nossa vida, né? Você está lá sentada trabalhando, de repente vem alguém... Maíra, quero te apresentar aqui, fulano, que é da empresa tal. E muitas vezes essa empresa tal é uma das mantenedoras do próprio Cubo, né? Então, isso para a Tambouro, isso para mim, tanto no CPF quanto no CNPJ, eram dinâmicas muito interessantes. Porque eu, como Maíra, CPF, tendo a chance de interagir e conhecer pessoas muito diferentes, com uma pluralidade, uma riqueza, que só me enriquece como pessoa e como empreendedora. E para a Tambouro, como CNPJ, com toda essa articulação, seja comercial, né? Na dimensão da visibilidade, né? O Cubo é uma grande vitrine. Tanto lá em Loco quanto agora, no Digital, a gente continua sentindo esse valor do Cubo, né? De fazer parte desse ecossistema. Sendo com as oportunidades, do ponto de vista de relacionamento com investidores, por mais que a gente não esteja captando, não estivesse captando, fazer parte dessa troca, né? E dessa interação com esse grupo é super interessante. E da própria rede de apoio, né? Com os empreendedores, que eu acho que é um dos grandes ativos do Cubo também. Que é essa chance da gente aprender com quem está ali também batendo cabeça e que já viveu aquela dor, que é uma dor que eu estou vivendo agora. E aí você levanta a mão, pede ajuda e sempre tem alguém para te suportar, sabe? Então, a nossa relação com o Cubo é estabelecida muito nessas bases. Nossa, super, né? Eu fico brincando aqui com o time que no final do dia, se não é conexão ou geração de negócios, não é para ser feito. A gente não precisa de fazer essa tarefa. E o quanto que é enriquecedor, né? E também para a gente como time. Então, tem muitas dúvidas que a gente tem em termos de operacionalizar ou algumas outras ideias que vão surgindo. A troca também, né? Entre nós, ela é muito grande. Então, a gente faz sentido. De onde vocês viram? Como que tem funcionado e tal? E é ótimo que a Maíra contou um pouquinho dessa rotina dela ali no dia a dia do Cubo. Que aí eu já vou pular para uma outra pergunta, porque você acabou trazendo coisas, pontos muito interessantes, né? A gente está conversando, a Maíra já falou 20 mil vezes que ela é carioca, que ela é do Rio de Janeiro. Cada pergunta, vocês vão ver no que ela fala. Olha, Galeão, apaixonada pelo Rio, mas a gente foi para São Paulo. Porque a Tamború nasceu no Rio também, né, Maíra? Acho que tem muito disso. Faz parte da história de vocês. E antes de vocês expandirem, né, e crescerem a atuação... A gente também tem feito isso, né? Olhando a atuação para o Brasil inteiro, principalmente agora com a possibilidade de fazer isso digitalmente, a gente só conseguia, em alguns momentos, parecer que o Cubo só podia receber soluções de São Paulo. E é legal ouvir vocês falando, porque vocês não eram de São Paulo e ainda assim acabaram migrando para cá e criando uma rotina também na cidade de São Paulo. Naturalmente, vai acabar acontecendo, não só por causa do Cubo, mas porque São Paulo é o eixo econômico do país, é o lugar que acaba tendo mais movimentação de dinheiro. E esse foi um dos motivos de termos começado também a nossa caminhada no digital nesses últimos anos. E muito porque faz sentido ter todos os negócios do país para eles se relacionarem entre grandes empresas, mas também entre as próprias startups. A gente começa a perceber que isso é possível e está cada vez mais forte, né? É quase muito natural a gente perceber esse movimento. Só que agora, por conta da pandemia, essa relação parece que ela é mais comum, né? É mais óbvio você pensar que você pode continuar indo ao Rio de Janeiro fazendo negócios. Não tem mara de rodinha, mas é o nosso trânsito, né? Entre um link e outro, uma ligação e outra. Imagino que você não precise perder mais tanto tempo nessas pontes aéreas para fechar o negócio. E aí você acaba conseguindo fazer essas reuniões e conseguindo ainda agregar a mesma geração de valor e crescimento. Como que é essa dinâmica hoje? Porque você contou muito dessa mala da rodinha, de ficar entre rodinhas, contou em um digital do antigo. Ele é real ainda, não é? E como que tem sido essa nova dinâmica? A gente falava agora há pouco, antes de começar a gravar, sobre pandemia e os impactos que tem no setor inteiro, mas conta um pouquinho da Tambor, assim. Cara, olha, Amanda, assim, essa pergunta, ela cala muito fundo ao meu CPF, sabe? Dentro da Tambor. E eu tenho uma frase, meu mantra, né? Que todo CNPJ é composto de um monte de CPF. Então, vou falar do meu CPF nesse contexto. A minha qualidade de vida é muito, assim, eu fico quase constrangida de falar isso, né? No momento que a gente está vivendo de Brasil e de mundo, tão sombrio, né? Com a questão da pandemia, com tanta coisa ruim, com tanta coisa triste, mas eu não posso negar o quanto que esse processo do isolamento, do trabalho remoto, melhorou a minha qualidade de vida, né? E aumentou, assim, exponencialmente a efetividade do meu esforço comercial e de relacionamento versus o momento pré-pandêmico, comigo com a minha malinha, rodando, né? Esse fazendo, essencialmente, esse eixo Rio-São Paulo. Hoje mesmo, no almoço, com a família, eu tinha acabado de vir de um pitch para uma empresa bem grandona, que tem um projeto incrível, que inclusive, dedos cruzados, galera, para a gente conseguir levar. E ele falou, ô mãe, pô, nesse pitch que você fez para essas dez pessoas, você teria que ter ido para São Paulo para fazer esse pitch, né? E eu falei, exatamente. E não teria feito, lá no fundo, a menor diferença, né? Então, eu voltei a ter uma rotina, coisa que eu não tinha, né? Porque a minha vida, ela era nessa função. Então, virei early birth, que eu brinco, né? Eu sempre fui, assim, de dormir muito tarde. Eu agora acordo 5h40 da manhã, vou correr, vou pedalar. E isso só começou em setembro do ano passado, né? Eu fiquei em isolamento de março a... Meados de setembro, você botou o pé na rua. E aí, em setembro, comecei nesse processo, até para a minha sanidade emocional, né? Porque eu estava desenvolvendo um pânico mesmo, trabalhando num ritmo alucinado. Então, começava 8h da manhã, às vezes, era meia-noite, eu estava lá, sentada, trabalhando, né? Porque, em contrapartida, a quantidade de agendas, né? Que começaram a pintar. Porque o processo da pandemia acelerou muito a transformação digital das empresas, né? E como a Tamboro trabalha exatamente com desenvolvimento de pessoas e usando algoritmo, inteligência artificial para acompanhar essa curva de evolução, de aprendizado, cruzando com o resultado do negócio, a solução da Tamboro começou a fazer sentido para as empresas, né? Aquilo que todo mundo falava, ah, não, muito legal, mas não é minha prioridade agora? Virou uma dor latente. Então, isso fez com que a agenda comercial ficasse muito mais aquecida, né? A gente, de fato, começou a explorar muito mais dos conceitos de growth e de inbound para vendas complexas, que é o nosso caso. A gente vende hoje para grandes empresas, né? B2B e muito enterprise. Então, a mudança na minha vida, tanto no CPF, né? Que me trouxe de volta para a minha casa, de volta para a minha família. Eu tenho dois filhos, né? O Tito, que tem 18, e a Laurinha, que tem 13. De volta para o meu marido, né? Para o maridão, para o Cláudio. Sabe? Estando dentro da minha casa, podendo dormir na minha cama, tomar banho no meu banheiro. Gente, vocês não sabem o valor que é isso, Amanda. E, comercialmente, para a gente foi, assim, muito mais barato, né? Porque hoje eu faço tudo online, não preciso gastar uma nota de táxi, de avião, de ônibus. Quando o perrengue estava muito alto, era de ônibus mesmo que eu ia e que eu voltava. De alimentação, de hospedagem. Mas eu te diria que o grande ativo do CPF foi eu ter minha rotina e poder olhar mais para mim, cuidar mais de mim. E, na dimensão do CNPJ, foi essa possibilidade da gente conseguir pegar toda aquela grana que eu gastava de viagem e investir em ações mais estratégicas e efetivas no online para poder cuidar melhor de quem cuida tão bem da Tambor, que são os nossos clientes, né? Porque sem eles a gente não vive. Então, foi incrível. Para a gente tem sido muito saudável. Para a gente tem sido saudável. É uma sorte. Eu sei que é um privilégio e eu sou muito grata a ele todos os dias. E é legal também, né? Nesse caos, conseguir também criar uma rotina, estabelecer uma rotina é fundamental, né? Acho que garante essa parte que você disse da sanidade mental mesmo, né? Isso a gente precisa tomar bastante cuidado porque no final do dia, sem Maíra, tem um pedaço do negócio que fica... Vai ficar ali, né? Vai existir um gap. Maíra, você falou um pouco do CPF, do impacto que isso tem no CNPJ, mas a Tambor, o Lidl, é uma solução de educação corporativa, né? Ela lida também com o dia a dia desses outros negócios que está todo mundo aí passando também por essas mudanças. Pensando que também que esse mercado é um mercado que tem crescido, os impactos dessa pandemia, como que vocês têm se destacado, principalmente agora? Vamos lá. A pegada da Tambor é desenvolvimento humano, né? Nosso tesão são pessoas e contribuir para que essas pessoas consigam desenvolver o seu máximo potencial. Tem muitas plataformas de educação à distância, né? Educação à distância, ela já acontece há muito tempo, né? E o que a pandemia fez foi só acelerar e colocar holofotes, né? Uma lupa dentro desse ecossistema. Mas, no nosso caso, como a Tambor trabalha com essa pegada, né? Do uso de dados e da inteligência para acompanhar a evolução da aprendizagem do usuário, seja numa trilha de treinamento e desenvolvimento mais técnico-operacional, seja numa jornada mais ligada a desenvolvimento de soft skills, habilidades mais comportamentais, subjetivas, mas que são exatamente essas habilidades essencialmente humanas que cada vez mais fazem diferença no dia a dia dos negócios, né? Que são pessoas com pensamento criativo mais desenvolvido. São pessoas que usam instrumentos e técnicas para resolver problemas complexos e tomar decisão, além de usar a intuição, que também é um elemento importante, né? Na tomada de decisão e na capacidade de resolver um problema complexo. Como o ambiente, né? A proposta de valor da Tamboro está muito baseada em usar dados e falar de efetividade associado a desenvolvimento humano e muito com esse recorte de desenvolvimento de soft skills, que são muito subjetivas, mas que sim, a boa notícia, são avaliáveis, são aferíveis online, né? E mesmo a gente fazendo isso de uma forma totalmente escalável, massificável e ainda assim usando tecnologia de um jeito personalizado, por conta dessas características, né? Que eu digo que são características muito únicas da Tamboro, né? A gente criou uma forma de falar de educação à distância em que o usuário não fica passivo ali vendo um monte de videoaula para responder um quiz no final, achando que isso vai ser capaz de avaliar ou que uma videoaula é o suficiente para alguém aprender. Especialmente quando a gente fala de habilidade competência, que você só desenvolve praticando, né? Eu fui desenvolvendo a minha habilidade de comunicação oral, gente, fazendo muito pitch, né? Se eu não tivesse praticado muito, eu não teria desenvolvido tanto essa habilidade. Então, a Tamboro dentro desse ecossistema de edtech que trabalha com a educação à distância, com a educação corporativa e hoje tem uma coisa legal, Amanda, de destacar, isso não fazia parte da nossa estratégia inicial, eu assumo. A gente começou buscando vender para o público corporativo do escritório, mas hoje todos os nossos grandes clientes a gente trabalha com a força de trabalho que está lá na ponta da operação, né? Então, eu trabalho fazendo formação de frentistas em postos de gasolina, eu trabalho fazendo formação de consultoras e revendedoras de venda de produtos de beleza, eu trabalho fazendo formação de segurança, regra de segurança para operador de obra de barragem, de quem faz extração de ouro no Brasil. Então, são projetos que têm naturezas totalmente distintas e que a Tamboro consegue, apesar de serem públicos tão diferentes, se comunicar com esse usuário no final, na palma da mão, né? Tudo aqui no celular, a gente também tem desktop, mas cada vez mais é mobile first. E criando, né, uma forma, um método diferente de se comunicar, de engajar esse usuário e de convidá-lo a iniciar essa experiência do lifelong learning, que como você bem falou no início, né? Ela não é, ela não está baseada apenas na aprendizagem formal e regular. Lifelong learning é a gente identificar que cada momento da nossa vida, seja numa dimensão pessoal, profissional ou social, tudo isso é uma oportunidade educativa. De alguma forma, a gente está capturando e aprendendo. De um jeito ou de outro, a gente está ampliando o nosso repertório, a gente está ampliando o nosso vocabulário, a gente está fazendo sinapses e conectando coisas que você, dentro de uma metodologia tradicional, talvez não conseguisse fazer. E o que a Tamboro busca é exatamente levar em consideração, porque a gente está falando de educação de adultos, né? O conhecimento prévio de quem chega na nossa plataforma para receber esses conteúdos, interagir e ser protagonista, porque com a gente, o usuário tem que colocar uma massa, então, né, ele está lá passando por um determinado curso. Chega num ponto que a gente lança um desafio lá na massa, dizendo, meu amigo, agora você vai gravar um vídeo, vai gravar um áudio, vai tirar uma foto, vai trazer uma evidência de como que no seu dia a dia você está aplicando aquilo que você aprendeu no nosso curso, né? Então, é muito legal, porque o que eu percebi é que as empresas começaram a identificar na Tamboro uma boa parceira para falar de não apenas treinar e desenvolver, mas também de avaliar e engajar de um jeito totalmente diferente, lúdico, mão na massa, com gamificação, com incentivo, que é o que faz as pessoas se engajarem e não desistirem de seguir adiante nessa jornada, Amanda, porque um dos grandes desafios e de quem trabalha com educação à distância é que a estatística ela é nua e crua para cada 100 pessoas que começam em torno de 7 terminam. Então, assim, a gente tem muita oportunidade para melhorar as experiências de aprendizagem e para, de fato, falar de um lifelong learning de um jeito diferente e inteligente, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Inclusive, sobre o tema lifelong learning que eu tinha começado a falar e a Maíra explicou direitinho, a gente tem um vídeo no canal que fala sobre o assunto, então, aqui em cima, aqui, enfim, vocês vão se achar, continuem, deem uma clicada, pesquisem um pouco mais sobre esse conteúdo, porque como a Maíra falou, é um assunto que não vai sair muito da nossa rotina e é uma coisa que já acontece e certamente aí essas novas formas de ensinar e aprender que vieram muito aceleradas nesses últimos tempos vão continuar, então, entender um pouco mais sobre lifelong learning vai ser fundamental. Maíra, eu amei bater um papo com você. Essa pandemia tem que dar uma trégua, né? Pra gente conseguir também se encontrar. Não tem problema, eu posso fazer um monte de carreira, eu vou pro Rio, não tem problema nenhum. Vou te arrastar com samba comigo no Rio de Janeiro, vou te levar pra praia. Pode deixar, vou andar de bicicleta pela manhã, seguir essa rotina que eu também achei ela incrível. Muito obrigada pela conversa, pelos ensinamentos, a troca, trouxe muito conteúdo legal. Gente, vocês acham outras informações sobre a Tambor também lá no nosso site, então, sigam, acompanhem, contratem. Foi um prazer, Maíra. Muito obrigada. Valeu pela oportunidade, pela troca, a gente, assim, somos muito fãs mesmo, não é jogar confete, não, nós somos de verdade muito fãs do Cubo, da proposta de valor, né, do que o Cubo entrega, e mais do que da proposta de valor do Cubo, né, vou falar um pouco dos CPFs, né, o conceito de comunidade que o Cubo carrega, e que nessas interlocuções que eu tenho, como eu tô tendo com você agora, são sempre muito benéficas, sabe, são sempre muito construtivas, e mais do que isso, são sempre muito prazerosas, assim, eu não tenho na minha memória um momento em que eu falo, cara, pô, que bad trip, sabe, tipo, ai, parada ruim, não tenho, assim, as minhas memórias são memórias sempre muito positivas e alegres, então eu que agradeço a oportunidade, e quem sabe a gente nos encontra em breve, por favor. Sim, sim, a gente vai se encontrar, obrigada, Maíra. Gente, foi muito rico o papo, né, não só esse papo com a Maíra, a gente já tem outros aqui no canal, mas se você gostou, compartilha, encaminha para outras pessoas que também vão se interessar pelo tema de educação, por edtechs, que podem se interessar pela Tamboro, a gente se vê na próxima, muito, muito obrigada, até mais, tchau, tchau.